Oi gente, meu nome é Ariella, eu tenho 20 anos, sou estudante do sexto período do curso de medicina da São Leopoldo Mandic. Basicamente é o terceiro ano e desde pequena eu sempre quis fazer medicina e o que me fez escolher a Mandic foi o fato de que a gente conta com uma equipe de profissionais muito boa, a gente sempre tem, desde o primeiro ano a gente tem o contato com os pacientes. Esse contato nosso com os pacientes, a gente tem esse contato com os pacientes no hospital, à beira do leito, é muito legal, os professores estão sempre acompanhando a gente, todos os alunos a gente tem esse contato. Esse atendimento é bem dinâmico, a gente conversa com os pacientes, a gente vê os exames, é bem legal e bem dinâmico. O que me fez escolher a Mandic foi o fato de que a gente conta com uma equipe de professores muito boa, a estrutura da faculdade é muito boa, o fato de a gente ter acesso ao hospital muito cedo e esse contato mesmo próximo com os pacientes me fez escolher a Mandic por ser uma faculdade realmente diferenciada. Bom, gente, durante esses três anos aqui na faculdade, a gente pode perceber que a gente tem contato com peças anatômicas reais no laboratório de anatomia, aqui no laboratório de técnica cirúrgica a gente também tem contato com as peças reais justamente para treinar esse tipo de cirurgia e tudo mais, alguns procedimentos básicos, o fato da faculdade ter uma tecnologia absurda é muito legal, a gente tem esse contato com a tecnologia, tudo é exposto para a gente de uma forma muito tecnológica. E por fim, eu estou fazendo parte agora na sétima gestão da Atlética, sou do setor da loja, estou com o pessoal agora nesse projeto. A Atlética é um trabalho muito legal, a gente sempre está procurando chamar os alunos para integrar mesmo esse contato, a gente está sempre incentivando os esportes, todo mundo tem essa oportunidade de treinar, a gente também está sempre tentando promover alguns eventos e é por isso que eu tenho orgulho de ser Mandic.